Nos últimos anos em Cacoal o número de homicídios caiu muito, tudo isso devido a um grande trabalho realizado de forma integrada entre a polícia civil e militar. Neste ano de janeiro a novembro foram seis homicídios registrados, cinco deles elucidados pela delegacia regional comandada pelo delegado Alexandre Baccarini. Esse ano nós tivemos aí, no ano de 2020, nós tivemos seis homicídios consumados, desses cinco homicídios, cinco foram concluídos e elucidados com autoria, restando este último homicídio que ocorreu aí cerca de uma semana, dez dias atrás, em que nosso setor de investigação já tem um suspeito, já foram feitas diversas diligências no sentido de colher provas para que a gente possa estar concluindo também mais esse inquérito com autoria identificada. O que chama atenção na elucidação desses crimes é a agilidade e rapidez em solucioná-los. Isso demonstra a eficiência das forças de segurança na região do café.